O prefeito de Manaus, Davi Almeida, apresentou nesta terça-feira, 28 de maio, o Plano de Contingência 2024, elaborado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal para ser implementado na capital. Desde setembro nós estamos construindo esse plano de contingência. Ele ficou pronto e nós estamos apresentando ele à sociedade. Então, isso demonstra o seguinte, são respostas rápidas aos problemas climáticos surgidos a partir dos fenômenos climáticos. Nós estamos aqui apresentando, está à disposição de toda a sociedade no site da Prefeitura e a gente não pode impedir que chova, a gente não pode impedir que o rio possa baixar, secar, mas a gente está mostrando aqui para a sociedade, para a população, que nós temos condições de dar as respostas necessárias caso ocorrem esses eventos climáticos. O prefeito ainda informou a aquisição e instalação de novos equipamentos para o sistema de prevenção. Isso faz parte de todo esse planejamento. Eu acredito que já nos próximos 30 dias, as 14 estações polviométricas já estejam, meteorológicas, elas já estejam instaladas. E com relação às questões dos aparelhos sísmicos, nós estamos trabalhando na aquisição deles, para que nós possamos fazer a instalação e assim a gente poder se antecipar aos eventos. Para essas e outras informações, acompanhe as nossas redes sociais. Portal AM1. Informação com qualidade.